Nós temos que gerenciar o nosso estresse, temos que criticar nos primeiros 5 segundos tudo aquilo que nos perturba e no silêncio da nossa mente. Se você não o fizer, tenha certeza, o fenômeno RAM vai registrar janelas killer aos poucos e vai fazendo com que você não tenha paciência, você dê respostas estúpidas para quem ama, que você desista dos seus sonhos, vai fazendo com que você tenha medo de expressar suas ideias em público, tenha medo de trabalhar em equipe, de andar por ares nunca antes respirados e correr riscos para materializar os seus sonhos. Riscos inconsequentes e irresponsáveis são péssimos, mas não há dúvida que há riscos necessários para que possamos mudar o traçado da nossa história. Quem vence sem riscos, sobe no pódio sem glória. Muitos jovens perderam a capacidade de sonhar, porque ficam na sua zona de conforto, têm medo do que os outros pensam e falam de si, medo de ser criticado, debochado, medo de ser rejeitado, medo de não dar certo, medo do medo. Eles não sabem que o medo representa as mais dramáticas algemas que nos impedem a correr riscos, a libertar o nosso imaginário, a trabalhar perdas e frustrações e nos fazer ser empreendedores, pessoas que fazem a diferença no teatro social. Mas saibam que para executar os nossos sonhos, nós temos que diferenciar que sonhos não são desejos. Desejos de ter um excelente namorado ou namorada, desejo de ter um excelente emprego, de ser um brilhante estudante, desejos morrem no calor da segunda-feira. Não resistem às dificuldades da existência. Sonhos são projetos de vida. Quando o mundo desaba sobre você, quando as pessoas se te desprezam, eles criam raízes na sua própria história. Então, por favor, tenham sonhos e não desejos. Mas no mundo todo, estamos vivendo na era dos desejos. As pessoas não sabem enfrentar contrariedades. Inclusive, vocês sabiam que 80% dos executivos são despedidos não por falta de competência técnica, mas por falta de habilidades emocionais e comportamentais. Eles não sabem ser contrariados, não sabem estimular a inteligência dos seus pares, não sabem ser criticados. Todos nós erramos e uma das atitudes mais inteligentes do eu é reconhecer seus erros e pedir desculpas. Quantos aqui precisam aprender a reconhecer os seus erros e pedir mais desculpas para as pessoas que convivem? Nunca se esqueça, uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. E eu aprendi isso com um homem que eu descria, Jesus. Provavelmente, fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Para mim, que pesquiso numa das últimas fronteiras da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos. E com muita humildade eu lhes falo. Eu desenvolvi uma nova teoria ao longo de 30 anos, chamada Teoria da Inteligência Multifocal, que estuda o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores. Também o processo de formação do eu como autor da história e os papéis conscientes e inconscientes da memória. E hoje essa teoria é objeto de mestrado e doutorado em vários países. Centenas de mestrandos e doutorandos em psicanálise também estão estudando. E essa teoria, eu fui até os grandes homens e mulheres da história para saber como eles romperam o cárcere da rotina, e brilharam nas suas ideias. Como Freud, como Einstein, conseguiu sair da mesmice, andar por ares nunca desrespirados e construir novas ideias. E fui até esse homem chamado Jesus. E eu fui estudá-lo como um cético, como uma pessoa que descria, usando a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a psicopedagogia para estudá-lo. O resultado, eu fiquei perplexo, assombrado positivamente, porque descobri que este homem não cabe no imaginário humano. Eu descobri que ele fazia poesia no caos, que a sua mente era tão brilhante, mesmo quando o mundo desabava sobre ele, ele era capaz de ensinar, educar. Vejam bem, no último jantar, horas depois, ele seria preso, torturado e morto. Se vocês soubessem que iriam fazer uma cirurgia na manhã seguinte, com risco de morrer, vocês teriam o prazer de conversar com as pessoas livremente? Sim ou não? Teriam o prazer de se alegrar com elas de jantar? Sim ou não? Mas aquele homem estava no último jantar, não apenas jantou, ele pegou uma bacia de água e uma toalha, e aqueles jovens que frequentemente lhes davam dores de cabeça, que ainda não estavam preparados para mudar o traçado do mundo, para levar a sua mensagem para mudar a história da humanidade, foi para aqueles jovens que ele se abaixou aos pés e começou a lavá-los. Cada gota de água que escorria sobre os pés deles era um rio de generosidade, que o fenômeno Han registrava, não como janela killer, mas como janela light, transformando o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, num jardim de esperança, de generosidade, de afetividade, do prazer em se doar, e de fazer de cada ser humano, uma estrela viva, no teatro da existência. Quando eu estudei isso, os meus olhos derramaram lágrimas, foi aí que eu cunhei essa frase, nunca alguém tão grande, se fez tão pequeno, para tornar os pequenos grandes. Queridos amigos, que possamos espelhar-nos no mestre dos mestres, e ao longo da sua história, mesmo as pessoas que te contrariam, se façam pequenos, para torná-los grandes. Abracem mais, e excluam menos, porque os fortes abraçam, os fracos julgam. Apostem tudo que tem, naqueles que pouco tem, mesmo que eles te machucarem, e entendam, que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Se vocês conviverem, com milhares de animais, talvez nunca será frustrado, mas se conviver com um ser humano, por melhor que seja a relação, cedo ou tarde, haverá frustrações, inevitáveis. Inevitáveis.